E aí galera do Plug, eu sou o Iker Sonlandin e nós vamos hoje falar sobre o mundo de jornada nas estrelas. Novo filme estreou ontem, mas parece que muitos dos alienígenas de jornada vieram aqui para Curitiba. Vamos conferir. Spock, tudo bem Spock? Bem. Ele não é falar muito mesmo. Vida longa e próspera. Good luck. E muitas das invenções que a galera usa hoje no dia a dia foram inspiradas em jornada nas estrelas. Vamos conversar aqui com o professor Machado, que ele tem mais informações sobre isso. Por exemplo, o celular que você conhece bem, foi baseado no comunicador da série. Outro exemplo que a gente pode dar também é o design do laptop dos computadores, que na época era um design mais arranjado. Estou na década de 60. E a paixão por jornada nas estrelas é uma coisa que passa de geração para geração. A gente está aqui com uma família toda caracterizada como jornada nas estrelas. Assim como o pessoal que gosta muito de futebol vai num evento vestido a caráter com camisa do time, etc. A gente quando tem um evento de Star Trek e tal, a gente vem também vestido. Quando você conheceu ele, você gostava de jornada nas estrelas? Não, nem conhecia. Daí eu comecei a assistir e realmente gostei. Estou vendo aqui que seu filho também está caracterizado de capitão da Enterprise. Na verdade o que chamou a atenção dele era a música. Ele corria como se fosse a nave, ele dançava com a música do episódio. Final das Estrelas é considerada hoje a maior série de ficção científica já realizada, né? Ela possuiu os 43 anos, foi criada na década de 60 por Gene Honeberry. Desde pequeno, sempre meu pai assistia, eu acabava indo no meio lá, deitar no meio deles lá na cama, assim. E assistia junto, sempre achava legal. Algumas mensagens que vêm de jornada nas estrelas, os jovens podem usar para a vida deles como uma não discriminação, como uma ajuda mútua entre os povos, que acontece muito isso. Vocês não são de outro filme? Vocês estão perdidos por aqui? Olha cara, na verdade a gente veio aqui fazer a segurança do evento. Eu sou Padmé, do desenho animado Clone Wars. E dentro de Star Wars, qual personagem que vocês são? A gente representa, no caso, um grupo, né? Isso é chamado os Mandalorianos, né? Então, são, vamos dizer assim, mais caracterizados como caçadores de recompensa, né? O que é que uma Jedi está fazendo aqui no meio de tantos trackers? Saber um pouquinho mais sobre o universo dos trackers. E essas informações você vai usar para quê? Olha, no meu caso, como eu sou uma Jedi, eu vou usar para defender a paz na galáxia. O pessoal gosta aqui de ficção científica, não simplesmente, vamos dizer, de Star Wars, de Star Trek ou de arquivo X, né? Você vai conhecendo os personagens, são personagens complexos também, eu acho muito interessante. É isso aí galera, isso foi um pouquinho do Mundo de Jornada nas Estrelas. Espero que vocês tenham gostado. Vida longa e próspera. Tchau! Tchau!